Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa mini base e aparentemente deu certo, mas a temperatura está começando a subir demais. Então o que eu acho que eu vou fazer, acho que eu vou diminuir um pouco essa área de ação aqui da temperatura, eu vou tentar dar uma isoladinha aqui de novo, para tentar controlar isso aqui de volta. Aqui não tem problema, acho que aqui talvez não tenha problema, está vendo, está chegando a 400 graus já aqui, está indo muito acima de 200, e muito acima de 200 não é bom, não é bom para mim. A maior parte do vidro aqui já ficou sólido, já chegou em 600 graus já a temperatura, aqui desse vidro, só que o meu foco é aqui, eu preciso chegar a 600 graus aqui, esse alumínio derretido, já baixou mais de 200 graus já aqui, esse alumínio derretido. Mas boa parte dessa temperatura está acabando vindo para cá, e eu não quero isso. Como é que está aqui já? Aqui temos uma tonelada, 63, 79, acho que já dá para começar a trocar esses blocos aqui de novo. Acho que dá para fazer isso aqui, para parar essa troca de temperatura desse lado aqui, eu quero troca só aqui, tudo isso aqui vem para cá. 400 graus, eu estou pensando em jogar água aqui, descer aqui, acho que é isso que eu vou fazer. Descer aqui com a escada de rocha ígnea mesmo, e começar a jogar água aqui, para resfriar, mas lembra que eu falei que eu tinha uma ideia aqui de... Isso aqui era para estar quebrado. 800 graus, aqui é perigoso já. Acima de 700, é 730 né, deixa eu só conferir aqui para não falar besteira. O traje é 730. Cadê o traje? 726.9, ou seja, 727, né, então não é 730, é 727. Beleza. Eles vão descer aqui, e eu quero começar já a resfriar essa parte usando um pouco dessa água aqui que eu tenho disponível. Os meus três reservatórios aqui estão cheios, e eu tenho ferrugem nesse mapa. Eu tenho ferrugem, eu posso fazer cloro. Depois eu vou fazer um pouquinho de cloro para... Talvez eu faça aqui, nesse ponto aqui. Fazendo cloro eu consigo fazer barrela, né, e consigo plantar alface. Só que plantar alface agora já meio que lascou, porque acabou meu limo, né. Eu posso fazer limo ainda? Ainda posso, porque eu tenho uma fumarola de oxigênio poluído aqui, ó. Em algum lugar por aqui ela está. Mas vai demorar um pouquinho, né, porque eu preciso baixar essa temperatura aqui bastante. Vamos lá. Nove duplicantes ociosos. Isso aqui eu vou fechar assim. Vou colocar uma automação nela. Para cá, e vou colocar um sinal de alavanca. Por que ninguém veio construir essa escada ainda? Bom. Eu preciso baixar essa temperatura aqui de novo, porque eu estou perdendo muita energia aqui, né. E eu preciso começar a preparar o foguete. Eu quero fazer um esquema aqui, que vai ser o seguinte. Eu preciso fazer vapor desse lado aqui. Porém... Eu quero tirar... Essa escada aqui. E essa escada aqui, que elas vão me atrapalhar. E essa aqui também. Só que para fazer isso, eu preciso colocar uns andames aqui. Pode ser de... Minero de cobre? Mano, até pode, mas na hora que começar a lançar foguete, vai derreter. Então eu já vou adiantar sendo de voo framita aqui. Caiu. Um belo capote. Aqui. Três. Três. Já posso acelerar o jogo já. Tem bastante trabalho para eles agora. Três. Três. Opa, quatro não. Três. É só segurar o shift, tá? Não façam como eu. Quando você for construir linha reta e você não quiser errar. É só você segurar o shift, tá? Aqui. Tá vendo? Ele não deixa você construir errado. Só deixa você construir só... Em linha reta. Mas eu sou teimoso. Tá vendo? Sou teimoso. Acho que por enquanto até... E aqui tá bom. Por enquanto. E aí, como é que tá essa temperatura? 374. Deu uma amenizada aqui desse lado, né? 314, ó. Mas a minha ideia é exatamente essa aqui, ó. Vamos dar uma caprichada aqui. Qual é o problema aqui? O problema... Tem um problema aqui, sim. Eu preciso travar esse vapor que vai ser formado aqui. Se eu... Só o vapor vai subir e vai ir direto pra base. Fazendo isso aqui que eu acabei de fazer. Então eu tenho que fazer uma armadilha aqui pra esse vapor. Então vamos abrir aqui. E vamos abrir aqui. Eu acho que a pesquisa estelar já... Não, tá em andamento. Tem algum pacote aí pra mim? Aceito. Comida eu aceito. E a turbina... Todo vapor. Literalmente. Vamos lá de cá primeiro, né? Vamos... Tentar forçar esse troço aqui. Rapaz, isso é perigoso, viu? Pensa no troço perigoso. E aí aqui eu vou tirar essas placas de condução. Daqui. Será que eu tenho nafta pra jogar aqui? Não, não tem. Mas eu tenho aqui, ó. Ah, filha da mãe. Para. Hum, isso não é bom. Essa dafta tá me ajudando e eu... Meio que dei uma... Uma ignorada, né? Droga. A nafta tava segurando a temperatura do vapor aqui, que a condutividade era baixa. Agora já foi, mano. Começou, vai até o fim aí. E aí? Vai acabar baixando a temperatura desse vapor aqui. O que eu não quero é perder muito vapor. E eu tenho que trocar esse observatório. Sério? O... O negócio bloqueia a linha de visão? Não creio. Não pode ser, porque ele já tinha pesquisado. Isso aqui? Opa. Alguma coisa errada. Alguma coisa que não tava bloqueando, bloqueou agora. Estranho? Tá, deixa rolar lá. Ah, mano. Eu não queria isso aqui. Não era essa a minha intenção. Não, não é isso. Não era essa a minha intenção mesmo. O que eu posso fazer aqui? Jogar a nafta aqui de novo? Acho que é a minha melhor opção. Olha a quantidade de vapor que eu tô produzindo aqui à toa. Caiu nafta aqui? Ih, caramba. Perdi a nafta? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Peraí que eu vou providenciar mais nafta. Rapidinho. Dois blocos de plástico aqui, ó. Vai. Agora. E você sai daí. Parece que eu não vou fazer nafta. Dois blocos de plástico aqui também. É, talvez esse de trás aqui não deu certo. Mas esse aqui derreteu agora. Isso. Pressão. Ah, esse aqui vai demorar. Agora tira essa nafta daqui. E daqui. Muito bom. Tira esse bloco daqui. Peraí que senão eles vão jogar toda a nafta desse lado. A Persephone tá vindo, ó. Um dia ela chega aqui. Inclusive eu acho que ela... Não. É o Jonathan que não pode ir. Lá vem ela. Muito bom. Temos nafta. Trinta e dois quilos. Perfeito. Ai, 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 ai. Tá doendo. Temperatura. Duzentos e oitenta e três. Bom, pelo menos tá baixando a temperatura, né? Não é de tudo ruim. Só não queria perder esse vapor. Mas eu acho que agora não tem mais como, né? 105 graus até tem. Nafta aqui agora. Agora. Deu bom? Deu bom? Acho que deu. Não, não deu. Essa porcaria aqui não tá pingando no lugar onde deveria. Tá. Traz a nafta pra cá e vamos ver. Aí ela vai pingar aqui e provavelmente vai ser obrigada a escorrer pra cá. Ó, tava no esquema e eu fui e tirei, né? Mas também cabeçudo, né? Vamos tentar dominar essa temperatura aqui. 400 graus. Ó, o Bruno. Vai queimar. Corre. Corre. O que que tem de diferente da outra hora? Entendi. A nafta tava no bloco da frente. Deixa eu empurrar ela pra cá e depois eu tiro esse bloco. Ah, ela não foi pro lado? Ó, sua anta. Já tem 106 quilos de nafta aí. É petróleo bruto agora. Ou petróleo. Isso vai dar ruim. Ok. Aí. Boa. Só isso. Pronto. Pronto. Deixa assim. Condutividade baixa. Tudo tranquilo. Beleza. Caramba, mano. Que trampo. Agora vamos tentar começar. Ele já tá quase resfriando. Se eu fizer isso aqui agora... Não era pra abrir, mano. Eu ainda falei aquela hora que ia subir o vapor pra base. Droga. Pronto. Passou. 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 Droga. Falei ainda, mano. E fiz. Pra fazer isso aqui antes, ó. Acho que assim segura. Acho que assim é o suficiente. O cara, mano, abaixou quase nada a temperatura aqui. É, tem também, né, mano. Tem 900 quilos de vapor aqui, mano. Se eu abrir essa porta aqui, não vai adiantar. Não vai subir vapor aqui. Não tem jeito. Fui meio inocente aqui. Ó, as turbinas tão trabalhando o tempo inteiro aqui, mano. Elas só param de trabalhar... Quando esses daqui ativam. E eles só ativam em 5% a bateria. Então, enquanto a bateria não chegar a 5%, não usa o hidrogênio. Então, tá torrando o vapor. Tá torrando o calor. Vamos lá, continuando. É, não deu certo a minha ideia aqui, não. Porque eu fui inocente aqui, mano. Se eu abrir... Eu esqueci. Se eu abrir aqui, o vapor vai subir. Não tem jeito. Fui bem inocente. Como é que tá a temperatura aqui? Continua subindo. É, acho que eu vou ter que isolar mesmo. Talvez já dê até pra isolar. Tem mil... Acho que já dá já aqui, ó. Vamos deixar um bloquinho só, só pra ver o que acontece. E eu quero ver se começou a pesquisa lá de novo, porque... Toma o vapor indo embora. Caramba, 6kg. Aí, espertão. Fez de... Minério de cobre. Ó, aqui a ideia é essa aqui, ó. A cápsula de comando, ela tem que passar... Aqui. Ah, então essa escada do lado tá errada. Droga. Porque o motor... Ah, droga. Tudo de novo. O pior é que é só... Duas pingolinhas aqui. Fiz errado essa aqui, né? Não, tá certo. Achei que tava certo, mas no final das contas tava errado. Fui trollado por mim mesmo. E aí, situação... Vamos tentar continuar... Baixar essa temperatura aqui. Tem que isolar aqui de novo, que a temperatura tá passando pra cá, né? E tá esquentando essa água aqui à toa. Cabeção. O Pipe plantou lá? Plantou nada. Tem cogumelo aqui embaixo, vai plantar nunca. Baixando minhas calorias, tem que ficar de olho. Aí, boa. Vamos isolar... Até... Aqui, vai. E aí, depois eu faço o esquema pra começar a puxar essa temperatura aos poucos. É, até 200 graus, né? Umas portas, seria interessante o sistema de porta de vácuo. Acho que seria ideal. Consegui baixar um pouco aqui a temperatura desse alumínio aqui, ó. Mas aqui ainda tá muito quente, ó. E o calor específico do alumínio é alto, né? Então... É mais complicadinho mesmo. Não é tão simples quanto parece, não. Vamos trazer um pouquinho de petróleo pra cá? Conduzir um pouco melhor essa temperatura. Tem petróleo. Traz pra cá. Vinga aí. Tá isolado agora aqui de novo. Vou esperar essa temperatura baixar. Quando ela chegar em 200 graus, eu volto a trabalhar aqui de novo. Vamos voltar lá nos foguetes agora. Deixa aqui produzindo energia aí. Tá de boa. Tira tudo isso aqui. Será que vai dar tempo nesse episódio já de fazer alguma coisa aqui com os foguetes? E lá se vai, meu rico vaporzinho. É que também eu tô esquecendo de um detalhe, né, mano? Toda hora cai regolito aqui. Tô bem inocente mesmo, viu? Posso alegar a ignorância? Acho que tá meio tarde pra isso. Apagar a lume pra bexiga. Ei, peraí. What? Não, gente. É... Primeiro aqui, pô. Tá acontecendo que eles tão levando os vagalumes pra... Prioridade 8 aqui pra vocês que... 8... 8... 8... 8... E 8. Porque senão, né, fica sem vagalume pra botar... Ovo, ó. Trouxeram vagalume até aqui pra baixo, ó. Aí, ó. É, não tem mais entrega de petróleo aqui, não. Beleza, aqui é só esperar baixar a temperatura. Agora vamos aqui pro que interessa. Pip plantou? Miserável. Miserável. Ah, ele não vai plantar porque eu tenho que plantar... Nossa. Tenho que tirar os três, mano. Tenho que fazer de novo. Direita pra esquerda. Vai, Pip. Confio em você. Nesses duplicantes vagabundos. Vagabundos. Vai, mano, que eu quero começar a fazer isso aqui. Inclusive, eu preciso de vapor aqui, né? Porque motor a petróleo... Eu vou ter que tomar muito cuidado com o que eu vou fazer aqui agora. Porque eu tenho a leve impressão que eu estou cometendo... Vacilos aqui. Vou ter uns vacilos aqui. Deixa eu até preparar já o meu próximo airlock aqui. Porque eu vou começar a puxar esse petróleo tudo aqui pra dentro. Vamos trabalhar. Vou botar esse polvo pra trabalhar. Se eu tirar aqui, eles chegam. Consegue, né? Opa, todas não. Olha o perigo numa dessas. Eu coloquei pra tirar estruturas aqui e ia fazer isso aqui. Ia quebrar esse bicho aqui. E aí já era. Temperatura. Caramba. Ô, louco, bicho. Temperatura 817. E aqui ainda tá bem alta ainda. Será que é esse bloco aqui, mano? Acho que é ele mesmo, viu? Esse aqui tá me atrapalhando um pouquinho só, viu? Deixa eu tirar aqui. Porque aí essa turbina aqui tá... Na verdade, essa turbina é a que tava certa, né? Essa turbina é a que tava certa. Menos com porta aberta. Tira esse botão daqui. Tira essa automação daqui. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Tenho que tirar essa estátua daqui. Tirar esse bicho daqui. Eu consigo jogar uma naftazinha aqui de leve? Tá aqui e aqui. Ok. Não tenho mais. Tá. É só o que eu precisava. Agora eu tenho que tirar isso aqui. E isso aqui. Aqui também eu tenho que tirar essa escada de plástico. Isso aqui. Nice. Isso aqui deveria estar grudado aqui, não deveria? Agora eu coloco... Agora eu coloco... Quem tá preso? Isso aqui. Vou começar... Vou puxar esse petróleo pra um ponto só. Petróleo bruto. Ativar alto engarrafar. Copia. E vai. De novo? Tá baixando. 280. Beleza. Estamos chegando em algum lugar agora, hein? Aí, agora... Bastante petróleo. Vou colocar um bicho desse aqui dentro. Só se fosse aqui. Mas aí vai pegar esse calor aqui, ó. Aqui seria melhor uma bomba mesmo. Tem bastante. Ou fazer os blocos, né? Faz assim. E aí joga ele pra cá. Acho que ele alcança ali. Ó, aqui já zerou o petróleo. Uma bomba aqui. Outra bomba aqui. E eu preciso jogar a náfeta aqui. Chega. Olha aí como é fácil limpar o petróleo. Tira aqui, tira aqui. Opa, não. Aqui não, aqui não, aqui não. Caramba, ficou... Mano, ficou 700 quilos de petróleo aqui. Vai começar a bloquear as saídas. Tem náfeta aqui? Tem náfeta aqui. Tem náfeta aqui. E aí? Ninguém quebrou aqui, né? Claro que não quebrou, Marcelo. Claro que não quebrou. Muito bom, hein? Levantar esse petróleo aqui. Aos poucos eu tô conseguindo... Colocar o bichinho onde ele tem que tá. E aqui tem quanto? 700 quilos. Aqui não dá com bomba, aqui não dá com nada, né? Esse petróleo vai ficar aí um bom tempo. Aleluia! Muito obrigado! Motor a vapor. Vamos lá. O primeiro vai aqui. Então, essa altura aqui... Vai, um módulo? Um módulo só. O que eu não queria fazer muito grande? O que eu queria logo liberar o espaço? Espera aí. Essa altura aqui dá? Essa altura não dá, Marcelo. Precisa de pelo menos mais um, né? Mais dois. É, vai ter que ser de dois em dois. Bom, se vai ser de dois em dois, então... Alô? E o próximo... É! Não, tá errado. Espera aí. São quatro... Cinco, né? São cinco. Contando com aquele... Eu vou colocar... Aí ficaria um, dois, três, quatro. Aqui tá bom. Ah, eu tenho que esperar essa porcaria. Um aqui... E um... Aqui. Pera aí. Pus os dois juntos? Não. Tá certo. Por favor. Alguém põe um chãozinho aqui. Pode ser de qualquer coisa, só pra construir. Tem gente que tá percebendo minha maldade. Acho que tem gente que não entendeu ainda. Eita, nós, hein? O maurão vai terminar amanhã esse foguete aqui. Esse motor. Olha o petróleo já. Olha como ele vai. Quero ter uma ideia de quanto petróleo eu vou conseguir acumular nisso aqui. Bixi, Mario. O bicho vai até amanhã aí. Me dá esse tofu pra cá. É, acho que no próximo episódio eu vou ter que dar uma olhada nessa comida aí. Ah, legal. Eu fiz o resfriador aquático de minério de cobre. Olha aí. Eu não tenho aço, né? Eu não tenho aço? Se tivesse aço, eu faria de aço. Mas como eu não tenho aço nesse mapa... É, eu tive que fazer de minério de cobre. Um, dois, três, dois, dois, três, quatro, cinco. Ah, deu certinho. Vixe, Maria. Temperatura. Dois, meia, cinco. Beleza. Tô conseguindo transferir bem devagar essa temperatura aqui agora. Eu queria tentar encontrar o limiar aqui. Pra que eu não precisasse ficar tomando conta, entendeu? Mas vai ser bem difícil conseguir fazer isso aqui. Agora faz de aço, por favor. O petróleo já tá quase todo onde deveria estar. Mais um módulo. Mais um módulo. Bom, ok. Eu vou finalizar o episódio por aqui. E aí eu vou finalizar a construção desses foguetes aqui. Pra no próximo episódio a gente já começar a brincar já. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.